Quatro pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que falsificava laudos médicos para autorizar o cultivo de maconha. Um médico, um biólogo e um advogado estão entre os envolvidos. Um dos mandados de prisão foi cumprido nesta casa, onde os agentes encontraram estufas para o cultivo de maconha e skank. As salas contavam com sistema de exaustão e controle de temperatura. Um biólogo foi preso e deu uma explicação. É canábis medicinal. Canábis medicinal. Mas, segundo a polícia, o objetivo era somente o tráfico de drogas. Também foram presos um advogado criminalista, uma secretária e o marido dela, um médico. Segundo a polícia, o bando era responsável por emitir laudos médicos indicando que pacientes precisariam fazer uso medicinal da maconha. A partir daí, o grupo entrava na justiça com um pedido de habeas corpus para conseguir liberação para o plantio. Mas as investigações revelaram que eles não tinham qualquer necessidade clínica. A quadrilha cobrava de 3 mil a 50 mil reais dos compradores e oferecia toda a estrutura para o cultivo. Eles tinham uma estratégia, eles promoviam sucessivas ações, ações seguidas, distribuindo em varas diferentes para ver em qual delas eles iam obter o salvo conduto. Ainda segundo as investigações, o grupo também extraía óleo de canabidiol e vendia o produto nas redes sociais. Os presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e falsidade ideológica. A Anvisa, ela admite a importação, como eu havia dito, do óleo de CBD e algumas instituições, associações estão autorizadas a comercializar. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.